E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Leone e a gente está aqui em mais um desses vídeos que a gente tem feito com grandes nomes da engenharia e profissionais que eu sou fã de verdade e tenho o privilégio de fazer entrevistas. Nesse momento a gente está aqui nesse espaço muito bonito por sinal que é o Mackenzie, a Universidade Mackenzie aqui em São Paulo a unidade de Higienópolis para fazer entrevista com esse grande profissional e amigo que é o professor Renato Saad, engenheiro civil e grande especialista e consultor na área de patologia de revestimentos de fachada. Então, queria... Tudo bem Renato? Prazer estar aqui com você. Tudo bem Matheus. Agradecer por você estar aqui dando essa oportunidade para a gente dividir um pouquinho do seu conhecimento. Obrigado. E eu queria que antes de falar um pouquinho sobre a parte técnica que você contasse a sua história para as pessoas, sua formação, um pouquinho da sua história. Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer o Matheus. Ele desembarca. Estava perdido aqui em São Paulo. Desembarcou de Brasília e viemos aqui para o Mackenzie. Matheus, obrigado. Obrigado pelas palavras. Eu não me considero ou grande, mas talvez caminhando para. A gente está buscando a excelência naquilo que a gente acredita, que é a boa engenharia, trabalhar com ética, com profissionalismo, com seriedade, conhecimento. Bom, falar um pouquinho de mim. Eu sou patologista desde 90 praticamente, quando eu estagiei com a professora Maria Noronha. Foi minha grande mestre, que foi quem me mostrou o caminho na patologia. Fui muitos anos na patologia de concreto. Um patologista mais generalista. Nos últimos cinco anos estou focado em fachadas, revestimentos agamaçados, cerâmicos. Esse problema endêmico no Brasil, do revestimento cerâmico. E muito problema de agamaças industrializadas, agamaças estabilizadas. É um problema generalizado aí no Brasil. Mas eu sou engenheiro civil. Me formei em 93. Era num período muito ruim da construção. Mais ou menos quando estava nos últimos anos nossos aqui. Acho que não tem um ano bom, tirando 2011 até 2013. O boom da construção. Mas a construção civil é um acenóide. Infelizmente... É, se você ainda não se ligou nessa, então já fique ligado a partir de agora que a gente... Subidas e descidas na construção civil. Esse ano então, como diz minha esposa, a gente conseguiu ter uma subida. Ao invés de ter momentos de descida, foi uma crescente. Mas assim, fica aí a mensagem para os mais novos. A gente ama essa profissão. Quem é engenheiro tem que amar. Independente de estar na descida, na subida, a gente insiste e uma hora o mercado te reconhece. Exatamente. E foi o que aconteceu com a gente. Eu iniciei em 93, casei em 97, fiquei desempregado naquela época e foi aí que eu pus as caras para bater. Falei, vou insistir com o mercado, gosto de patologia, eu estava na área de construção, falei, não, quero voltar para a patologia. E desde então eu tenho atuado como patologista, desde 97 para cá, aí focado em patologias. 22 anos, muito legal escutar isso. Eu sempre faço questão de perguntar o histórico para todos os profissionais que eu faço essas entrevistas, exatamente porque hoje muita gente fala que muitas das vezes está procurando uma recolocação no mercado. E a gente vê que grandes nomes da engenharia hoje que estão aí com nome em ascensão, estão no mercado, também passaram perrengues. Isso é normal para qualquer um de nós, quando está no começo, também passam meus perrengues. Então é muito legal ouvir isso. Acabei não falando, mas a minha formação como engenheiro civil me levou a um mestrado, obviamente. O mercado exigiu isso da gente como consultor. Eu falei que eu trabalhei os primeiros anos em construção. Eu acho que é importante isso para um patologista. O patologista tem que entender uma construção do começo ao fim. Então eu peguei desde fundações até acabamento final. Peguei obra de... Tive a sorte de pegar tanto residencial quanto comercial e hotel. Hotel é uma outra realidade. Você trabalha com dois, três arquitetos, decoradores e designers de interiores. Mas eu sempre foquei no conhecimento. Eu achava que engenheiro, você se formar engenheiro para ficar tocando pessoas ou simplesmente levando material de uma hora para a outra, aquilo me deixava angustiado. Então eu fui fazer mestrado na Poli, na Politécnica. Depois você edita isso aí, né? Porque eu mudei a sequência. Fiz na Politécnica em São Paulo. Comecei em concreto projetado, patologia de concreto projetado. Aí vi que era um universo que não tinha nada a ver comigo. Fiz todos os créditos. Parei, fiz dois anos. Foi bom porque eu conheci toda a equipe lá da USP. Tem acesso a todos eles. Isso é muito importante na nossa área. Conhecimento. Acesso. A gente, como patologista, não pode nunca deixar esquecer a universidade. Porque é ela que vai trazer informação técnica e a gente vai aplicar e vai dizer se funcionou ou não funcionou. A gente fica nessa ponte. Então eu voltei para o mercado. Fui tentando nessa área de inspeção predial, patologista, vendendo relatórios, projetos, laudos de recuperação. Até que desenvolvemos uma carteira de clientes. E em 2003, então, eu volto para o IPT. O IPT tem um curso de mestrado escrito senso. Só que é noturno e você aplica dentro da sua área de atividade. Então você não sai daqui. Inclusive eu queria mexer com o concreto. O pessoal falou, não Renato, o concreto está saturado. Vamos para a área de revestimentos. Foi aí então a minha grande mudança. E se você acompanhar a minha vida profissional, ela dá um salto após o mestrado do IPT. Porque precisava. Precisava do mestrado. E quem quer ser patologista tem que estudar sempre. Tem. E outra coisa que mudou muito a minha vida foi ter feito uma matéria na Poli de ciência dos materiais. Essa matéria é sensacional. Cara, essa matéria é a dica. Porque você não enxerga mais os materiais por cor ou textura. Você vai enxergar a microestrutura. E é ali que vai acontecer a maioria das patologias. Os módulos, as deformações. A partir da ligação química parte toda a correlação que vai ter depois nas propriedades dos materiais. E eu agradeço a Deus que os últimos cinco anos, que eu voltei para revestimento, cada serviço tem sido um desafio. Porque a gente tem se apropriado de ensaios que não são normatizados, como ensaios de MEV, difração de raio-x, EDS. Mas são ensaios muito profundos. Exigem muito conhecimento. E é um CSI. A gente trabalha aí. É um CSI. É uma investigação criminal. Às vezes é criminal. É criminal. A gente está com fachadas inteiras sendo condenadas exatamente por uma falhazinha. Vocês já viram, a gente já postou sobre a falta da cura, o cimento utilizado no lugar errado. Então, respondendo a tua pergunta... E a gente, só aproveitando isso aí que você falou do criminal, a gente está falando aqui de prejuízos de ordem de milhões. Porque quando você pega uma fachada para ser recuperada, a depender do número de camadas que você tem que recuperar ali, você está falando tranquilamente um valor médio de 300 a 400 reais por metro quadrado de recuperação. Um valor médio que você tem que considerar muito grave, ou menos, para você pegar e recuperar aquilo. E quando você pega isso por um edifício de 15 pavimentos, 4 fachadas, é milhões. São milhões de reais. A gente teve casos recentes aí de recuperações localizadas, por exemplo, na ordem de 5 milhões. Dois blocos de 18 pavimentos, mas era tratamento localizado. 5 milhões. Você tem toda a infraestrutura, tem a dificuldade, a pessoa está morando no edifício. E aí agora, puxando para esse lado dos problemas que você citou das fachadas, eu queria aproveitar aqui e te fazer uma pergunta bastante instigadora também, por sinal. A gente tem muito problema de fachada no Brasil. Falando da minha cidade também, Brasília é uma coisa absurda. Em Brasília a gente tem uma variação térmica muito grande, uma umidade muito baixa, mas ao mesmo tempo uma variação térmica muito grande e absurda. E isso faz com que a gente tenha muitos problemas por lá. Não é exclusividade nossa, isso é coisa do Brasil. Eu queria que você falasse a sua opinião, o que você vê hoje como os grandes causadores dos nossos problemas dos revestimentos de fachada? Bom, o que eu atribuo? É muita coisa, né, Matheus? É difícil, mas eu sinto falta do engenheiro na obra. Eu acho que a gente sabe que os problemas vêm do projeto, vêm da nossa mão de obra, mas peca pela fiscalização. Fiscalização. Quando chega na fachada, ele joga na mão do empreiteiro e ele some da obra, ele não sobe no balanço, ele não tem paciência para estar lá. Às vezes está chapiscando de manhã, no final do dia já começa a camada agamaçada, no outro dia já está fazendo. Não respeita a umidade. Pura de chapisco, ninguém nunca ouviu falar. Pura de chapisco, ninguém faz, nunca ouviu falar. Já ouvi desculpa do tipo, poxa, mas aqui não tem água. Não desculpa, então não vamos usar chapisco, não vamos usar revestimento aderido. Então, aí vem o projeto, aí vem a engenharia. A engenharia é exatamente contornar essas dificuldades, poxa. Se você não tem água, por que você vai fazer uma obra que precisa de água? Então você não usa mais concreto, não usa mais agamaça, chapisco. E o engenheiro tem que estar presente, a gente tem que estar fiscalizando, a gente não pode confiar na mão de obra. Nesses casos, nós estamos tendo endêmicos de revestimento cerâmico interno. Uma das grandes construtoras que teve o problema, ela pagou a empreiteira para fazer dupla colagem. Foi pago essa diferença e a pessoa não fez. A fiscalização virava as costas, ele fazia assim de colagem. Tiveram problemas enormes, prejuízos. Então, a fiscalização é muito importante. Como fiscalizar o treinamento da mão de obra. Hoje a gente tem investido bastante em treinar a equipe de obra. Porque eles são, é ele, você está estudando, está cada vez mais se distanciando dessa mão de obra. Então, você precisa treinar ele, mostrar, olha, você faça isso, mas de um jeito bacana, sabe, Matheus? Você tem que aproximar o operário de você. Como? Você diz para ele, perfeito. Você tem que ir até a realidade dele para explicar para ele. E você fala assim para ele, olha, há 20 anos você faz desse jeito, não é que está errado, é que os materiais mudaram. É uma diquinha que eu dou aí, né? Então, os materiais mudaram, a forma de aplicação mudou, a norma mudou. E eles não sabem disso, então não é culpa deles. Lógico, a gente sabe que na pressa, eles estão tarefados, a correria do serviço, eles têm família para cuidar, eles ganham pouco. A gente sabe tudo isso, a realidade brasileira. Tudo é uma conjunção de situações que vão culminar na patologia. Mas você pode minimizar isso, conscientizando ele, falando, olha, a gente mudou, agora é obrigatória a dupla colagem, cordão paralelo, não é mais cordão cruzado, as argamassas, o tempo de ponte. A 3755, que é de fachada, já é paralelo, já é cordão paralelo. A 3753 e 754, elas estão em revisão, mas já vai vindo paralelo, que é a melhor forma de você eliminar o vazio que fica no meio da argamassas. E nesse sentido, você trocou aí nas palavras-chave as nossas normas técnicas. Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente sobre essa norma, que é a 13755. Então, muita gente confunde, não é a 15575, é a 13755, que fala exatamente sobre revestimento de fachada aderidos, revestimento cerâmico. E fala de projeto, execução, controle, aceitação desse revestimento. Como que você viu a saída dessa norma agora no final de 2017, mais precisamente em novembro? Como que você vê essa norma e o que ela pode melhorar para a gente a partir do momento que ela passou a vigorar? Matheus, ela foi uma grande guinada. A gente sai de 11 páginas, que era a versão de 96, para 50 e tantas, acho que 57 páginas. Ela realmente é um manual que ensina a projetar. E eu acho isso muito legal, porque até as normas antigas, você pega a 13753, a 13754, são normas muito detalhadinhas, que falam passo a passo. Até você pega a 13753 de piso, ela fala como fazer a mestra do contrapiso, a espessura mínima, é uma coisa assim, bem passo a passo. Mas isso é muito legal. E a 13755 não era assim, ela era bem curtinha, bem objetiva e é onde a gente tem mais problemas, que são as fachadas e o risco é maior. Então ela veio, assim, todo dia que a gente tem um problema de patologia, se a gente ler a norma, você vai descobrir uma coisa nova, é incrível. Ela veio com essa questão do tempo em aberto, ela veio com essa questão do cordão paralelo, o tamanho de peça, tem várias tabelas que falam o raio, o tamanho da desempenadeira, se vai duplo ou simples colagem. Duplo colagem a partir agora de 400 centímetros quadrados, que antes estava 900, como era no piso e na parede interna. E aí ele, agora é obrigatório, né, fachada praticamente é fazer obrigatório, as pequenas, as menores que 400 centímetros quadrados. Ela englobou a questão de pastilhas, que a anterior não tinha, então ela fala que pastilha é até 5 por 10, ou 50 centímetros quadrados, mas ela tem uma desempenadeira própria, ela fala do fornecedor, ela faz versão, porque a norma antiga se eximia de pastilha. Exato. E uma coisa bem interessante é que é o ensaio de resistência de aderência, ela acabou, essa norma acabou entrando na norma de argamassa, né, na 3749. Exatamente. E o pessoal de argamassa ficou, não, não podia, mas já foi. E ela forçou, inclusive teve uma revisão, que é o ensaio de aderência, que agora veio em três partes, se exatar a par, ela foi revisada agora, já saiu de consulta pública e já vai ser lançada, publicada. Então elas são três partes. A primeira parte é o ensaio de resistência superficial, 0,5 MPa. Do embolso, da capinha do embolso. Da capa do embolso. A gente tem muita queda de revestimento cerâmico, trazendo, quer dizer, a cerâmica gruda na argamassa colante, a pessoa faz tudo direitinho, quebra cordão, respeita os tempos de aberto, o tempo de uso da argamassa. E aí o embolso está fraco. Mas o embolso está fraco. Aí a peça cresce, seja por expansão por umidade ou, né, a dilatação. E isso é uma falha sistemática que eu vejo muito na restauração dessas fachadas por aí. Às vezes você chega, você vê a pessoa trocando, digamos, da argamassa colante para frente, e aí você procura os pontos de ensaio, de aderência, de arrancamento, não tem nenhum na fachada. Então se a pessoa assumiu que o problema está da argamassa colante para frente, às vezes não é. Às vezes o problema está no embolso. Exatamente. E aí o cara está trocando o que estava, talvez, bom e o que está ruim está lá atrás. Eu brinco com a turma, eu mostro uma foto, né, que a cerâmica cai deixando a argamassa colante e no mesmo prédio, ao outro lado, a cerâmica cai trazendo essa capinha do embolso. Aí eu falo, aí eu mostro dois tipos de cerâmica, uma sem a argamassa colante, né, limpinha, né, ela saiu limpinha porque ficou lá na fachada, e a outra trazendo essa capinha da argamassa, do embolso, né. Aí eu falo assim, como é que caiu aqui? Assim ou assado? Então o pessoal fica brincando, assado, assim, né, fica nessa brincadeira. Mas é importante, nesse caso do assado, né, que é o que tem a capinha do embolso, a norma já vem tentar ajudar a gente nisso. Eu estou com um caso recente de uma obra pronta, revestimento cerâmico EPU baixa, mais preto, e não fizeram o ensaio de resistência de aderência superficial do embolso e está dando problema exatamente ali. Foi fazer um ensaio de aderência, né, do revestimento. Exato. E aí eu fui perguntar por quê? Ah, porque o nosso procedimento de obras não fala nada. Mas aí, gente, é a norma. E aí? É, agora é a norma. Então a gente tem que conhecer essa norma. Essa norma é fundamental, eu acho que todo mundo tem que ter ela, quem mexe com, desde obra até projeto. Projeto, sim. E ela coloca, a 13755, coloca exatamente essa palavra. Agora, a partir de novembro de 2017, é obrigatório que se tenha projeto de revestimento de fachada e revestimento de cerâmica. Então você tem que ter, é obrigatório. Aí ela coloca outras coisas que já haviam sendo aplicadas no mercado também, que, por exemplo, é a obrigatoriedade agora de usar a C3, porque você pega por definição, por norma, a C2 é externo. Só que agora está escrito lá que você tem que usar a C3. Ela só coloca uma exceção em edifício de até 15 metros de altura, mediante consulta ao projetista. Exato. E acho que nenhum projetista que se preze vai falar para usar a C2. Ele vai falar para usar a C3. Por quê? Já era uma coisa que estava sendo feita no mercado, porque a gente já tinha se percebido que a C2 estava dando muito problema, e a norma agora trouxe isso, esse ponto. Outra coisa também, as telas de amarração. Se a gente pegar a estrutura de vedação, ela traz essa tela, fala como tem que ser essa tela. Então, abertura 2,5 por 2,5, fio de 1,24, eletrosoldada, galvanização pesada, e por aí vai, tudo isso. Onde ela é embutida, em que região. Exato. A anterior só comentava que tinha que ter a tela quando você tinha o aumento de espessura do embolso. Agora não. Agora ela fala da observância dessa região de dilatação diferenciada, entre estrutura e alvenaria. E ela coloca que a partir de 5 centímetros você já tem que estruturar esse revestimento com tela. A gente sabe que não é uma situação desejável, né? Claro que sim. Mas isso pode acontecer, e ela prevê que isso aconteça. Então, já se acontecer, está sendo mais realista. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a norma está prevendo condições que realmente podem acontecer no dia a dia, não é aquela coisa que se acontecer, o que eu faço? Ela está prevendo uma condição já que se tornou até normal no nosso dia a dia, infelizmente, ter que tratar com paredes completamente desaprumadas. Isso é complicado. Por isso que eu até sou defensor da ideia da contratação junto de projeto de alvenaria, mais projeto de revestimento. Isso é um ponto... Porque daí a mesma pessoa que fez, ela já leva a lógica ali para pensar nos revestimentos, né? Acho que isso é importante. Então, é isso. Eu acho que nosso bate-papo aqui, apesar de rápido, trouxe muita informação aí para vocês. Então, como o Renato falou aqui, fica de olho nessas normas que a gente citou, nesses poucos minutos que a gente conversou aqui, porque são normas importantíssimas, e não só para quem trabalha com revestimento, mas se você trabalha em obra, o revestimento está na sua obra. Então, não adianta, você tem que lidar com isso e ser conhecedor dessas normas. Então, eu queria agradecer muito aqui a oportunidade de falar com você, Renato. Agradeço. É uma honra estar do lado desse jovem. Ele não contou ontem que fez aniversário. Ontem foi meu aniversário. Estou quase nos 30. Estou quase nos 30, mas ele está apaixonado pela engenharia e está fazendo a diferença com os mais novos. A gente não tem por que esconder aquilo que a gente alcançou. Lógico, você vai ter que batalhar para chegar onde cada um vai ter seu caminho. Deus vai abrir portas, momentos. Você tem que aproveitar a oportunidade. A gente cansa de ouvir isso. Então, você tem que estar preparado para essas oportunidades. É isso. Eu acho que isso é importante. Se preparar. E estar estudando sempre. Maria Noronha dizia assim, eu só acredito em engenheiro que estuda. É estudar, estudar, estudar a vida inteira. Ah, me formei agora, vou relaxar, curtir todo final de semana. Cara, faz tempo que a gente não curte um final de semana. Se você quer trabalhar com patologia, pode sentar a bunda na cadeira para estudar. Porque é isso que eu fiz, é isso que o Renato fez. Eu faço. Eu faço até hoje. Eu faço. Minha casa é uma biblioteca de livro de engenharia. Exatamente. Eu sou muito do físico, do livro físico. Então, eu tenho muito livro lá em casa. Leio bastante. Toda hora. Tem que puxar lá na hora de um laudo. Abrir o livro mesmo. Consultar. Olhar ali. E isso é muito bom também. Por outro lado, que a gente está sempre atualizado. E tem que estar. Tem que estar. Senão, o mercado engole. Engole. Você fica para trás ou então você dá uma recomendação que o outro que sabe mais que você, você vai passar pelo famoso mico. Exatamente. Quando o cliente já te olha torto e você tem que dar o seu melhor. Tem que dar, Matheus. Eu que agradeço. Obrigado, Renato. Gente, até a próxima. Te vejo nas próximas oportunidades. Valeu.